Bom dia, gente. Bom dia já começou assim, ó. A melhor parte de vir no salão. Ah, faz mais fácil. Ai, que delícia. Isso é muito bom. E vou mostrando tudo pra vocês. Olha, gente, já fizemos caixinhos e botamos isso aqui. Agora eu vim em casa, vou almoçar, vou almoçar lá na Janine e no Gil. E de lá a gente já vai pro salão de volta, daí pra finalizar o cabelo, fazer maquiagem. Gente, tô meio assim, em dúvida, porque eu ia fazer cabelo solto. Mas a G disse que o meu cabelo ia ficar melhor tipo um coque solto. Por causa do modelo do vestido e tal, que é de manga. Aí eu tô pensando em fazer. Tô com medo de me arrepender, mas é como eu disse pra amiga, o G. Porque dá pra fazer, né? Se em último caso, se eu não gostar, é só eu pego, solto o cabelo e pronto, né? Deve ser mais. Sim. Então eu vou tentar fazer, se eu gostar eu vou. E se não, eu desmancho e deixei mais solto. Vou ver com ela. Vou arriscar. E o tempo tá bom, o casamento vai ser na rua. E tô ansiosa. Vai, vai. Vai dar tudo certo. Vai ser lindo, maravilhoso. Minha amiga merece muito. E agora, finalizar as coisas por aqui. Já limpei o tênis. Vai ser de tênis o casamento. Os padrinhos e as madrinhas tudo de tênis. E é isso. Tô nervosa. Eu vou mostrando assim o que der pra vocês, tá? Olha essas meninas. Olha a minha noiva maravilhosa, diva. Tô me falta pra fazer o cabelo, mas tá maquiada. E, gente, olha qual que é o nível da Julie. Gente, será que eu vou de coque? Deixa eu mostrar o teu, vem cá. Será que eu vou de coque? Olha que lindo que tá. Estamos na dúvida, hein? Dúvida. E de coque é o cabelo solto. Estão me convencendo a ir de coque. Eu não usei mais, mas vou colocar o vestido pra ver como fica, né? É, vou botar e vamos ver. Estamos indo, estamos nervosas, né, Ana? Meu Deus. Estamos com nervosa pra entrar. E eu vi de coque. O meu foi solto. Opa. Opa. Ui. O meu foi soltinho. É, linda. Ai. E agora, bora lá. É uns 21 minutos eu vim no Google pra chegar lá. Bora. Espero que a gente chegue inteira, né? Gente, eu tô lá trimejando muito. Coração a mil. Pô, eu linda. Ai, daí a... Eu disse que o meu... O meu rio, meus cílios... Tinha até perigo de cair por causa que eu tô lá trimejando. Eu espero que não. Eu amo como é que eu tô lá trimejando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi gente, já é domingo de manhã, vim finalizar o vídeo, ficou tudo certo, o cabelo ficou intacto, o vestido me incomodou um pouco, aqueles detalhes ali, aí não ficava direito, mas fazer o que né, mas tirando isso foi tudo ótimo, o casamento tava perfeito, a comida tava muito gostosa e tudo que a minha amiga merece, eu fiquei muito feliz por ela, muito feliz por mim, por ter também estar naquele momento, poder testemunhar, ser padrinho deles, foi muito especial, e é isso gente, quero finalizar o vídeo aqui com vocês, pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, deixa aquele like aí já pra me ajudar, comente aí se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam da minha roupa, e é isso, um abraço e fiquem com Deus! Tchau, 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 t